Um avião de carga da companhia turca Turkish Airlines despenhou-se perto do aeroporto Manaj de Bisek, capital do Kirguistão, fazendo pelo menos 20 mortos. A maioria das vítimas, entre as quais contam pelo menos seis crianças, residiam em casas próximas do aeroporto que foram atingidas pelo Boeing 747, que falhou à aterragem durante um nevoeiro denso.